O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda lançado pelo governo federal já trouxe os primeiros resultados positivos. Mais de um milhão de empregos já foram preservados com a medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho e a redução de salário para os trabalhadores que tiveram diminuição da jornada. A partir de agora, o Ministério da Economia vai passar a divulgar o balanço dos acordos diariamente. Os acordos podem ser feitos em negociações individuais entre patrão e empregado ou de forma coletiva, por meio de sindicatos. A suspensão do contrato de trabalho pode durar até 60 dias. Já a diminuição de jornada com redução de salário pode chegar a 90 dias. Para amparar o trabalhador, o governo vai complementar parte do salário do empregado com base no valor do seguro-desemprego que ele teria direito caso fosse demitido. Além disso, o trabalhador fica com emprego garantido durante a vigência do contrato e depois por igual período. Nos próximos dias, deve ser publicada uma portaria regulamentando as mudanças temporárias no contrato de trabalho. Nós estamos agora finalizando a portaria que vai trazer os regulamentos que operacionalizam essa medida provisória e com ela a gente espera trazer maior clareza de como se operacionalizam essas requisições de benefício. O governo comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a validade dos acordos individuais, o que deve dar mais segurança jurídica aos processos. A negociação coletiva posterior supera o acordo individual e passa a ser a base do relacionamento entre a empresa e o trabalhador.